Você também tem projetos, um projeto à parte, assim, agora que você parou? Tenho. Eu vou falar do que acontece quando o atleta faz a transgressão. A transgressão, né, ele é um ato de liberdade, porque a partir do momento você tira esse peso de você. Porém, ele tem consequências, né, e as consequências são os duras. E o meu caso foi como a Ana Moura, foi enquanto eu estiver vencendo, ninguém mexe comigo. Então eu prolonguei minha carreira em quantidade de vitórias. Então eu já sabia que no meu dia a dia eu precisava trabalhar muito, porque a partir do momento que eu não vencesse mais, eu ia ser o primeiro da lista a sair, porque eles vão nos encurralando. Esse é o fato, né? Então, assim, já recebi inúmeras vezes em concentrações, olha, não vamos falar de determinado assunto, deixa isso ser uma coisa para a gente resolver internamente. E essas coisas vão levando a gente, né, se assinava quando você entrava nos Jogos Olímpicos, numa carta de compromisso que não iria falar determinadas coisas, principalmente de cunho político. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, é proibido fazer manifestações políticas, públicas, né, porque você pode ir e citar em determinados países até guerra, né? E hoje, particularmente, se comemora 50 anos pós o ato do Tom Smith e do John Carlos, que foi o da luva preta nos Jogos Olímpicos 68 do México. Eu fiz o mesmo ato nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, né? O único sul-americano, quer dizer, a única pessoa pós o John Carlos e o Tom Smith. E eu tinha 22 anos na época. E naquele momento eu estava extremamente sufocado, porque eu tinha passado por todas as etapas que o esporte me exigia. Nível nacional, regional, pan-americano. E aí eu cheguei no topo, que eram os Jogos Olímpicos. Eu falei, se os Jogos Olímpicos não salvar a minha vida, o que vai salvar? Então, aquele ato foi porque, assim, eu dependia de qualquer vitória para poder comer no dia seguinte. Era assim que o esporte era na minha vida. Não era um hobby ou uma opção, uma alternativa. Era só o que eu tinha. Então, eu levava isso extremamente a sério. Então, quando a gente faz esse processo de transgressão, primeiro, porque ele é um ato de liberdade e ele só é possível em democracia. Um ato de transgressão num processo que não é democrático, é preso na hora. Eu fui julgado nos Jogos Olímpicos. Eu venci um processo, porque eu fiz um ato que é proibido, que é de liberdade. Então, as pessoas não... Mas você jamais se arrependeu desse ato? Jamais, porque eu fiz sabendo. Os Jogos Olímpicos, ele tem uma série de fatores históricos de atletas que expõem a realidade do seu país no momento de suas vitórias ou de suas derrotas. Por quê? Porque ele é uma vitrine, o mundo todo está vendo. E a partir daquele momento, ele será multiplicado em várias línguas. Então, naquele momento, eu sabia disso e eu falei, chegou o momento do Brasil e do mundo saber. A gente está falando tanto sobre esse episódio, a gente recuperou uma imagem desse episódio. Vamos dar uma olhada. É uma foto. Foi nesse momento, em 2004 até isso. E no caso do John Carlos e Tom Smith, como eles viviam um sistema apartheid dos Estados Unidos, eles foram expulsos e foram vaiados. No meu caso, eu fui ovacionado pelo estádio e minha história depois virou um documentário que chama A Luta de Um Homem Só, que foi feito pela ESPN. Então, esse foi o desdobramento do meu... Então, assim, isso é possível porque eu vivo em um estádio democrático. Se não fosse, isso seria apagado da história e eu sofreria inúmeras punições. Parabéns.